O SBT Meio Dia Especial do Dia das Crianças está de volta. E olha que legal, lá em Chapecó tem uma cidade como se fosse de verdade, mas é só para as crianças. Você sabia disso? A Júlia mostra pra gente. Uma cidade montada para as crianças. Em média, 50 alunos por dia passam por aqui para aprender como funciona uma cidade. Durante 12 oficinas, as crianças aprendem sobre leis e direitos do cidadão. É um projeto inovador, implantado no município de Chapecó, que é referência no estado de Santa Catarina, porque ele é voltado para as crianças. É uma cidade em escala menor, que atende as crianças desde o maternal até os anos finais. Então eles vêm pra cá e se deparam com uma cidade do tamanho deles, num mundo maravilhoso, onde eles aprendem, mas aprendem se divertindo. E uma das principais atrações da Chapecó Criança é a Transitolândia, onde as crianças aprendem as leis de trânsito e as ruas são adequadas para as crianças andarem. E tem faixa de segurança, sinaleira e essas coisas onde toda rua tem. Outras atividades, como aprender a fazer compras, fazem parte da rotina na cidade. Também tem a biblioteca, onde incentiva as crianças a lerem. Samuel, você gosta de livros? Sim. Por quê? Para me aprender. Também tem o Vitor, que está participando das oficinas. Vitor, que tipo de historinha que você mais gosta? Papai Noel. O polo político também é destaque e as crianças aprendem sobre eleições, trabalho do prefeito e vereadores. A cidade fica aberta todos os dias, de manhã, de tarde, para qualquer criança mais acompanhada dos pais ou da escola. Agora vamos para a nossa última reportagem, antes de encerrar o SBT Meio Dia, especial do Dia das Crianças. Ah, que pena. Está muito divertido apresentar o jornal. Mas divertido também é passear e ficar hospedado em um hotel ou fazenda. Nesses lugares tem muita coisa para as crianças se divertirem. Oi, gente, meu nome é Letícia. Eu vim conhecer um lugar muito bonito. Música Patrícia, é sempre assim, com a mesa cheia de coisas? Sempre. Sempre com várias delícias produzidas pela nossa equipe. Sempre pensando na questão de saúde, para a gente fornecer para as pessoas que vêm tomar o nosso café da manhã, que você viu que é bem completo, com muitas frutas, com fibras, com alimentos saudáveis, tanto na questão de qualidade, tanto quanto na questão de saúde. Gente, eu não consigo resistir agora da licença que eu preciso comer, né? Música Quando eu fico aqui me balançando, fazendo digestão, o Daniel foi em outro hotel fazenda. Aqui mesmo, imagens. Aqui, Letícia, eu me diverti e muito. Nesse hotel fazenda, dá para andar a cavalo e brincar no parquinho. Durante o passeio, eu encontrei o Pedro e o Murilo. Vocês, quando chegaram, o que vocês fizeram? Eu fui pescar, depois... Depois foi uma pesquisa. Trilha? Trilha. É, e quem vem para a serra volta sempre. Primeiro a gente veio, só tinha o Murilo, mais velho, e agora a gente veio já com o Pedro junto, né Pedro? Vocês gostaram muito? Gostamos, por isso estamos voltando. Agora voltamos com o Pedro e com o Murilo. Assim como no outro hotel fazenda, tem sobremesas e bolos deliciosos. Quais são as delícias daqui? Ah, são várias. Comida típica, serrana, a gente faz outras guloseimas, que são docinhos, bolachinhas, salgadinhos, bolos. Oi, gente, eu estou aqui no Pedalinho e essa é uma das coisas que a gente pode fazer aqui neste hotel fazenda. O contato com os animais é muito legal. Eu e o João estamos aqui tratando das ovelhas. Eu me aventurei e adorei. E você gostou? Para ficar aqui, o preço das diárias variam. Varian bastante, assim, gente, como o nosso movimento durante a semana é bem menor do que o do final de semana, é uma forma até de atrair visitantes para o nosso hotel, diminuir o preço durante a semana. Então o preço durante a semana é praticamente 50% do preço do final de semana. Então, escolha o melhor dia para você e aproveite essa maravilha. Esse foi o nosso passeio no Hotel Fazenda. Se você gostou, venha. Vai gostar muito. E bom dia, dia das crianças. Beijo, SBT. Muito legal. Que nem o Daniel, eu e o Joãozinho também estamos indo. Um dia da casa. E o SBT Meio Dia desse sábado termina aqui. Um domingo cheio de alegria para você. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Tchau. Sujubá, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate. Azoca, marina, loquim de canzão, melo, doce de abóbora, com cuba, lajuquinha, almidão, doce, manjada. Venha pra cá, venha comigo A hora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido Pode chegar Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Viva Não precisa tocar bacana O valor para o Peixoto chega aí Mas todo mundo tá liberado É só chegar Mas toda gente tá convidado É pra dançar Toda tristeza deixa lá fora Chega pra cá É pra dançar É pra dançar É pra dançar